Imprescindíveis aqui ó, pra quem trabalha ó, aqui ó, o Jarão conversa comigo através disso aqui ó. O Lamonier também usa Lamonier. É, mas tem que tomar cuidado ó, os funes de ouvidos podem provocar danos auditivos no usuário caso não adote hábitos mais seguros. Nossa equipe foi atrás de um especialista e ela explica né, como prevenir, quais cuidados devem ser tomados pra evitar problemas de audição. Essa matéria nos interessa aqui ó, pode balançar. A saúde auditiva pode ser comprometida pelo simples descuido com o volume do som ao usar fones de ouvido. O ruído pode ocasionar perda gradativa da audição. Por 40 horas semanais, o nível considerado seguro é de até 80 decibéis para adultos, enquanto para crianças é de 75. Se aumentar os decibéis ou se aumentar esse tempo de uso, a chance de lesão celular das células auditivas aumenta bastante. Então, quanto maior o volume, menor o tempo que pode ser usado. O simples fato do uso do fone em volume baixo não prejudica. O que que acontece? O volume alto, ele causa um estresse nas células auditivas e esse estresse de forma repetitiva causa dano no celular. Então, a pessoa pode usar o fone, mas desde que use em volume baixo. Importante lembrar que o fone de ouvido intraauricular é um perigo gritante, além daqueles conectados via bluetooth sem modulação sonora. Aqueles que são colocados dentro do ouvido são os mais prejudiciais, então esses devem ser evitados. Na casa da Marcela, o silêncio prevalece no ambiente por causa do costume dela em usar o fone para fazer as atividades diárias sem perturbar os moradores. Eu uso o fone de ouvido nas minhas atividades físicas, na academia, e uso quando eu preciso fazer algo em casa, que me demanda mais um tempo, né? Uma cozinha, ou arrumar alguma coisa, mesmo assim para me distrair. A estudante já sentiu mal e pensou que a dor de cabeça e o zumbido no ouvido fossem por causa da falta de óculos. Zumbidos no ouvido, a gente sempre dá, né? Aquela escutadinha assim, dor de cabeça, frequente. Eu procurei uma vez por achar que era vista, né? Mas não tenho problema nenhum também com isso. Especialistas fazem um alerta sobre a realização de, pelo menos uma vez por ano, o exame de audiometria para detectar qualquer tipo de perda da audição. O hábito de ouvir som acima de 120 decibéis pode provocar danos imediatos. O risco de perda auditiva depende do volume, da duração e frequência da exposição ao ruído. A recomendação é que esse uso do fone de ouvido seja usado no volume de 50% abaixo da linha do volume do aparelho. Então, se o aparelho vai até o número 100, você pode usar até 50. Porque usando na metade do máximo, a chance de ter lesão auditiva é bem menor. A especialista dá dica de quanto tempo o modelo de fone ideal e os cuidados com a saúde, independente da idade da pessoa. Sempre dá preferência àqueles fones que cubram todo o pavilhão auricular e existem alguns fones também que tem o cancelador de ruído. É uma tecnologia nova e essa tecnologia faz com que o fone cancele o ruído ambiente e a pessoa ouve só o volume do próprio fone. Isso evita com que ela entre em um ambiente ruidoso e aumente o som para ouvir melhor. Tem também alguns aparelhos celulares, algumas marcas, o limitador de som, o limitador de volume. Você vai na configuração, coloca o volume máximo que você pode ouvir, por exemplo, 50%, que é o ideal. Você coloca lá na metade do volume máximo e quando você aumentar o som, ele não vai deixar. Ainda bem que o Jário fala baixinho com a gente, né? Tudo tranquilo. Já pensou, Jarão? Se fosse alguém que gritasse, ele fala singelamente, né? É, atenção, Nico. 5 segundos, 10 segundos. Agora, antigamente eu achava gostoso ouvir o fone mais alto. Você não achou não, Jarão? Mas não pode, né? A música, a turma quer ouvir altão, vibrante, não pode, gente. Se tiver aqui, tem que ter cuidado, né? Porque a audição perdeu, recupera mais não, sabia lá, moleque? Recupera não, as vices você ainda consegue colocá-la. Olha lá, regula o seu aí, tá? Vem comigo aqui. Parabéns à produção pela matéria aí, viu? Coloca aplauso para a produção aí, ô Gabigol. Essa produção aqui é disparada melhor, né? É.